A mudança é agora, a mudança é agora, a mudança é agora, a mudança é agora. Está no ar, a rádio da mudança. Entra no ar a coligação Renova Sertânia, compostos pelos partidos DEI, PRTB, PSDB e PSD. E tem como candidato prefeito Luiz Abel e vice Andragijo. Eu quero ter motivo pra sonhar, ajuda todo o mar. Eleitor, no dia 15 de novembro, Sertânia conta com você, Sertânia conta com a sua consciência política, para dizer não ao empreguismo exagerado de parentes, de favorecimento a alguns poucos, enquanto mães de família saem de Sertânia sem condições financeiras nenhuma para ter seus filhos fora daqui e de parto normal. Doentes com baixa enfermidade sendo transferidos porque o hospital de Sertânia não conta com assistência médica. E ainda, o Sertâniense escuta o atual prefeito dizer que Sertânia estava preparada para oferecer assistência aos doentes da Covid-19. Mas como se todos os doentes que apresentam gravidade em seus quadros foram transferidos? Você sabia, Sertânienses, que todos os óbitos apresentados em Sertânia, todos, sem exceção, foram transferidos daqui e morreram longe dos seus entes queridos? Você sabia? É essa saúde que querem nos oferecer nos quatro anos que vem? Sertânia precisa mudar e dizer não ao continuismo. E ao descaso com a saúde da população, pense, reflita e vote com coragem para mudar. Vote vinte e cinco. Azul! 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 Seu tempo já passou, você quer mais quatro anos, mas não dou, não dou, não dou. Quatro anos se passaram, chega disso meu irmão. Você que só promete, mas não cumpre nada não. Prefeito prometeu e não fez. Vamos reabrir o centro cirúrgico do hospital. Prometeu e não fez. Estava a câmeras, para fazer monitoramento por câmeras na cidade. Prometeu e não fez. Nós vamos tratar aquela área da estação ferroviária, ao invés de calçamento. Vamos abrir uma área ali de lazer, inclusive com a quadra para a escola Isalva Xavier. Prometeu, prometeu e não fez. Escute aí o que a secretária disse em dois mil e dezoito. Equipar mais o hospital, tentando abrir o nosso bloco cirúrgico. Então acredito que em dois mil e dezenove será um ano repleto de realizações. Prometeu e não fez. E nós vamos cumprir esse compromisso com o povo de nossa terra. Prometeu e não fez. Prometeu, prometeu. A gente queria, mas ele não fez. O da Cerdânia. 25 é Luiz. É Luiz Abel. Eu sou 25, viu?